Música Os caminhos cheios de terra e poeira que são bem conhecidos por quem está acostumado a fazer trilhas 4x4 não combinam muito com o luxo. Mas isso se você não estiver pilotando a quarta geração do SUV Range Rover Vogue, que é puro requinte e sofisticação, começando pelo nome. Com um design completamente remodelado, o Range Rover 2013 passou por importantes mudanças mecânicas. Entre elas, o destaque é a nova plataforma de alumínio, que fez com que o peso do veículo fosse reduzido em aproximadamente 420 kg. A suspensão também recebeu novidades, passando para molas pneumáticas. A gama de motores inclui propulsores 3.0 V6 e 4.4 V8, ambos turbodiesel, e 5.0 V8 a gasolina, tudo isso aliado a muito luxo e conforto. O acabamento também é de alto nível e no console central, há uma fartura de equipamentos e basta tocar em um botão no painel para que a suspensão seja elevada. O Range Rover Vogue chega ao Brasil em fevereiro. Quem quiser levá-lo para casa terá que desembolsar uma quantia alta, cerca de 500 mil reais. E para se ter uma ideia, com esse valor é possível comprar 20 unidades do Fiat Palio Fire 4 portas. É, o Range Rover Vogue não é mesmo para qualquer bolso.